E um mototaxista identificado como Raimundo Farias da Conceição, 60 anos. Ele foi morto durante um assalto em uma estrada vicinal, que dá acesso aos tabuleiros litorâneos em Parnaíba. As informações detalhadas, quem tem é ela, a nossa repórter Verônica Costa. Aqui na telinha do nosso Piauí Noir, ela está posicionada. Oi Verônica, bom dia pra você. Quais os detalhes a respeito de mais esse crime aí na região? O que foi que você apurou pra gente? Muito bom dia a todos. Olha, três, segundo informações repassadas pela própria polícia, esse mototaxista, ele trabalhava ali na região da Delta. Esse senhor de 60 anos, o seu Raimundo Farias da Conceição, ele trabalhava ali na entrada da cidade, na Delta, logo que você entra. E esse homem, ele chegou até o seu Raimundo e contratou essa corrida com destino aos tabuleiros litorâneos. Chegando nessa estrada vicinal, o levantamento realizado pela perícia, acredita que o seu Raimundo, ele tenha travado essa luta corporal, porque havia indícios no corpo da vítima dessa luta corporal travada, mas o assaltante, ele desferiu facadas no seu Raimundo, a golpes de faco, uma delas no peito, foi a que ceifou ali a vida do seu Raimundo, e roubou a moto dele, e lá ele ficou nessa estrada. A população acionou a polícia militar, que foi até o local, logo de imediato, a perícia criminal também foi acionada, ficou uma ML, e a polícia já está em busca desse homem, desse responsável por esse latrocínio aqui no litoral do estado do Piauí. Inclusive, a polícia divulgou uma foto desse homem, ele já em cima da motocicleta, e pede para que as pessoas que se reconhecerem, que entrem em contato, através do 190, que denunciem esse homem, que é o principal suspeito de ter tirado a vida do mototaxista aqui no litoral do estado do Piauí, na tarde de ontem, Três. É, Verônica, obrigada pela rapidez na apuração das informações. Essa imagem, ela está sendo amplamente divulgada desde ontem, e a gente está aqui prestando o nosso papel enquanto imprensa, que é ajudando a polícia nesse trabalho, divulgando. Você é de casa? Reconheceu essa imagem? Coloca na tela, reconheceu essa imagem? Conhece ele? Tem informações privilegiadas? Liga para a polícia, é tudo anônimo, faça a sua parte e ajude a polícia a trabalhar. Se trata de um suspeito, de um crime, de um crime que assola aqui o nosso estado. Infelizmente, o latrocínio é algo vivenciado diariamente na nossa sociedade. Verônica, obrigada pelas informações, segue daí, qualquer novidade você volta aqui com a gente, combinado? Mais um excelente dia a você.